Bom dia, Paulo. Na Delegacia Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, o telefone não para de tocar. São mulheres procurando a Polícia Civil para denunciar que também foram abusadas pelo médium João Teixeira de Faria, o João de Deus. Você está aqui em Goiânia? Independente, vai para mim toda. Passa aqui, tá bom? Quatro delegados da DEIC foram escalados para ouvir as mulheres que denunciam os abusos que teriam sido praticados durante os atendimentos espirituais na casa do Inácio de Loyola, na cidade de Abadiânia. Dez mulheres já foram ouvidas pela Polícia Civil em Goiânia e, pelo menos, outras duas estão com os depoimentos agendados para os próximos dias. Na DEIC, os delegados que estão à frente das investigações não quiseram gravar a entrevista e evitam passar informações sobre as denúncias contra o médium João de Deus. A Polícia Civil de Goiás disponibilizou o telefone aqui da recepção da DEIC, que atende pelo número 3201140, para que as supostas vítimas do médium João de Deus possam ligar, fazer denúncias e até mesmo agendar os depoimentos. Das 10 mulheres que foram ouvidas até agora, elas têm entre 29 e 70 anos de idade. Há relatos de crimes recentes, mas também há crimes que teriam sido praticados em 1979. Como não houve relato de agressões durante os supostos abusos, a polícia não trata o caso como estupro, e sim como violação mediante fraude, que é um crime praticado pela pessoa que usa o poder ou até mesmo o cargo para constranger as vítimas. Além da Polícia Civil, o QG montado pelo Ministério Público de Goiás já recebeu mais de 300 denúncias de mulheres que teriam sido abusadas por João de Deus. No Ministério Público, as denúncias estão chegando através de um endereço eletrônico, criado especialmente para esse caso. As mulheres que teriam sido abusadas pelo médium podem denunciar pelo e-mail denuncias arroba mpgo.mp.br Então você que está nos vendo agora, só reforçando o telefone da DEIC para você oferecer denúncia, é o 3201-1140, 3201-1140. E o e-mail criado pelo Ministério Público, o e-mail criado pelo Ministério Público é denuncias, no plural, arroba mpgo.mp.br, para você passar informação a respeito do médium João de Deus. E o e-mail criado pelo Ministério Público é denuncias, no plural, arroba mpgo.mp.br